Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra que Jesus direciona a nós como igreja hoje é uma palavra dura É uma palavra que precisa nos colocar em estado de alerta, chamar a nossa atenção Levar-nos a um posicionamento muito concreto, muito real, muito determinado na nossa vida Porque Jesus está trazendo uma realidade de uma exortação dizendo que nós temos que cortar a nossa relação com o pecado Nós não podemos aceitar mais o pecado na nossa vida, por mais pecadores que nós sejamos E aqui eu estou dizendo de uma convivência muito natural com o pecado, como se fosse muito normal Como se fosse assim mesmo E Jesus ele é enfático no evangelho, diante desse posicionamento que nós devemos ter em relação a realidade do pecado O verbo é cortar, cortar é apartar, é separar, é fazer uma incisão, é interromper, é eliminar, é obstruir a ação do pecado E o ensinamento de Jesus, ele se volta para um fim A eternidade Aqui Jesus nos coloca diante da eternidade E qual é a eternidade? Céu e inferno O purgatório não é eternidade, ele é um processo transitório de purificação O que é eterno é o céu e o inferno Ah padre, mas tem gente no inferno? Eu não posso dizer Eu só sei que demônios tem, pelo menos um terço dos anjos decaíram do céu e estão lá Agora se existe um ser humano lá, eu não sei Mas o que Jesus fala? Jesus fala sobre salvação Porque ele quer a minha salvação, ele quer a sua salvação Ele já nos salvou lá na cruz Não existe determinismo em relação ao inferno O que existe é uma certeza Todos nós fomos salvos Mas o que a igreja diz sobre esse negócio, esse tal desse inferno? O que é o inferno? Veja só o que a igreja vai ensinar sobre isso Nós não podemos estar em união com Deus Se nós não escolhermos livremente amá-lo Mas nós não podemos amar a Deus se nós pecarmos gravemente contra ele Contra o nosso próximo Ou contra nós mesmos Quem não ama permanece na morte Diz o catecismo da igreja Todo o que odeia o seu irmão é um homicida Ora, vós sabeis que nenhum homicida tem em si a vida eterna Citando a primeira de João Capítulo 3, 14 e 15 E aí o catecismo vai continuar Nosso Senhor nos adverte de que nós seremos separados dele Se nós descurarmos as necessidades graves dos pobres e dos pequeninos Olha a primeira leitura Como que Jesus é duro com relação àqueles que possuem riquezas São apegados a ela São injustos com os seus funcionários São injustos com as pessoas que elas poderiam ajudar Jesus é enfático Ou melhor, São Tiago é enfático E a palavra vai dizer Daquilo que enferruja Daquilo que estraga Mas ela vai dizer Tudo isso vai servir de testemunho contra vós E devorar a vossa carne como fogo Veja só Como a palavra ela é dura A palavra ela é dura E vai dizer ainda Aqui A carta de Tiago O clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor o Todo-Poderoso Vós vivestes luxuosamente na terra Entregues a boa vida Servando os vossos corações Para o dia da matança Para o dia do julgamento Para o dia onde o Senhor vai ter que fazer justiça Porque Ele é um justo juiz E Ele vai ter que fazer justiça Apesar do tempo que nós vivemos É o tempo da misericórdia É o tempo onde a justiça de Deus é a misericórdia E aí continua Morre em pecado mortal Sem arrependimento E sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus Morrer em pecado mortal Significa permanecer separado dEle para sempre Por nossa livre escolha É este o estado de auto-exclusão definitiva Da comunhão com Deus E com os bem-aventurados Que se designa pela palavra inferno É viver separado de Deus eternamente É viver separado da luz eternamente É viver separado da bondade eternamente E aí O catecismo da igreja vai dizer Que o inferno é um fogo eterno Que está reservado Aos que se recusam até o fim da vida Acreditar E converter-se E na qual podem perder-se Ao mesmo tempo a alma E o fogo Mas olha que coisa importante Diz a doutrina da igreja Deus não predestina ninguém Para o inferno Para ter esse destino É preciso haver uma aversão Voluntária a Deus É preciso cometer o pecado mortal É preciso persistir nessa rejeição Até o fim Gente Nós que somos padres Às vezes já tocamos em situações assim A pessoa não quer Deus Você vai até tentar atender Ali no final da vida Mas a pessoa diz Eu não quero Deus Eu não aceito Deus É essa rejeição Eu não aceito romper Com essa condição de pecado Eu não aceito abandonar Aquilo que Eu vivo Eu quero continuar fazendo a minha vontade Eu não quero fazer a vontade de Deus E aí O catecismo vai dizer O pecado mortal É uma possibilidade radical Da liberdade humana Tal como o próprio amor Tem como consequência A perda da caridade E a privação da graça santificante Ou seja A perda do estado de graça E se não for resgatado Pelo arrependimento E pelo perdão de Deus Originará na exclusão Do reino de Cristo E a morte eterna no inferno Uma vez que a nossa liberdade Tem capacidade Para fazer escolhas definitivas E irreversíveis Imagina Uma declaração de guerra Por uma autoridade Que vai matando civis Inocentes Como se fossem Meros animais Meras formigas Você acha que isso fica impune Diante dos olhos de Deus? Você acha Que uma criança assassinada Numa guerra Injusta Fica impune Diante de Deus? Você não acha Que isso clama aos céus? Mas nós também Precisamos olhar Para a nossa vida E qual é a solução Para o principal problema Das nossas vidas? O que é o principal problema Da nossa vida? O principal problema Da minha vida Não é a minha doença Não é a minha dificuldade Não é o problema financeiro O principal problema Da minha vida É ofender a Deus O principal problema Da minha vida É pecar E como evitar isso? Como evitar? Pergunta para você mesmo Como evitar? Pergunta aí Fala para você Eu estou dizendo para mim Padre Roger Como evitar Esse problema? Jesus vai dar A receita A gente tem que fugir Das ocasiões De pecado Eu preciso Eu preciso fugir Porque para eu pecar Eu preciso Às vezes de pessoas De objetos De lugares De circunstâncias E o que fazer? Jesus diz Cortar Cortar Amizades Que me levam Para o pecado Cortar Relacionamentos Que me fazem pecar Cortar Cortar circunstâncias Que me fazem Pecar Locais Que me fazem pecar Objetos Que me fazem pecar Corta A metáfora Que ele está usando Corta a mão Arranca o olho Corta o pé É para dizer Do risco Que nós corremos De ir para o inferno Se nós não tomarmos Uma decisão Radical De romper Com todo E qualquer pecado A gente não pode brincar Com a nossa salvação Nós não sabemos Se nós teremos vida Até amanhã Eu não sei Se nessa noite Quando eu me deitar Se eu vou acordar Amanhã Vivo E se eu não acordar E tiver acordado Diante do justo juiz Eu vou precisar Prestar contas Da minha vida Nós não podemos Perder isso de vista Você vai prestar Contas da sua vida Eu vou prestar Contas da minha vida Se o meu ministério Como o Jesus Vai dizer no evangelho Escandalizar alguém Eu vou ter que Prestar conta Da minha vida E deixa eu dizer Para você Uma coisa Não fique medindo A sua vida Pela vida dos outros Ah porque o fulano De tal faz isso A fulana de tal Faz aquilo E o ciclano Faz aquilo Eu nem faço Eu sou até uma pessoa Boazinha Vou dizer uma coisa Para você Não basta ser bonzinho É preciso ser de Deus É preciso amar a Deus E como vencer E como vencer Uma pessoa Uma pessoa Que morre em pecado Cortar Cortar tudo aquilo que me leva a pecar Ter a coragem E aí eu termino Com algo Com algo que um santo Que eu gosto muito Diz Ele já está no céu Santo Afonso Maria de Ligoro Vai dizer assim Quem reza Se salva E quem não reza Certamente será condenado Diz Santo Afonso Todos os bem-aventurados Ou seja Os santos Os homens e as mulheres Bem-aventurados Exceto as crianças Porque as crianças Quando são colhidas São chamadas Elas vão direto para o céu Exceto as crianças Salvam-se pela oração E aí ele vai dizer Todos os condenados Se perderam Porque não rezaram Se tivessem rezado Não se teriam perdido E esse será o maior Desespero no inferno Poder ter alcançado A salvação Com facilidade Pedindo a Deus As graças necessárias E agora Esses miseráveis Não tem mais tempo Para rezar Traz a sua mão Sobre o seu coração A palavra A palavra não é Palavra de condenação A palavra é chamada De atenção Para a conversão Aqui A matéria da homilia Não é uma matéria De condenação É uma chamada De atenção Para o risco Que nós corremos Ah, mas Deus é bom É misericordioso Mas Ele vai precisar Ser justo Na hora do juízo Só Ele pode ser justo Então traz a mão Sobre o seu coração E peça a Deus agora A graça do dom Da oração Fala Deus Eu quero rezar Me ensina a rezar Me desperta Para a oração Eu não quero ser uma pessoa Que vive a vida De qualquer maneira Eu não quero ser uma pessoa Que esquece do Senhor Só lembra Nas horas de necessidade Só lembra Quando as coisas Ficam difíceis Senhor me ensina a rezar Me ensina a avançar No caminho da oração Me ensina a ter comunhão Com o Senhor Envia o seu Espírito Santo Agora sobre mim Envia o seu Espírito Santo Sobre essa Assembleia E que venha sobre esta Assembleia Sobre este povo Um Espírito de oração Que gera esperança A esperança que não decepciona Que essa esperança Leve cada filho e filha Que o Senhor me confiou Nessa noite A desejar o céu A desejar a felicidade eterna E ao desejar o céu E a felicidade eterna Toma uma firme decisão De romper Cortar O pecado E abraçar A misericórdia Abraçar A oportunidade de avançar No caminho de santidade Abraçar Tudo aquilo que é O seu amor Misericordioso Que nos faz abandonar O mal E o pecado Diga comigo Senhor Eu creio Que o Senhor tem pra mim o céu E agora Eu quero Ao acreditar Que o Senhor tem pra mim o céu Me comprometer De agora em diante De agora em diante Em romper Em romper Em cortar O pecado da minha vida Para que eu tenha muito mais comunhão com o Senhor Muito obrigado Jesus Muito obrigado O que o Senhor determinou Pra mim Foi a salvação eterna E eu não quero perdê-la Pelas minhas escolhas erradas Obrigado Jesus Pela oportunidade dessa noite Amém Pode aplaudir o céu que Deus tem pra você E pode assumir o compromisso A partir de agora Em viver nele Por ele E para ele Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado